E aí, galerinha de cowboy! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Tô todo mundo de boa? Hoje tô aqui para responder a tag do 50%, eu estou atrasada, sim, estou atrasada, mas vim aqui responder para vocês. Então já deixa o curtir aí pra me deixar feliz nesse canal e me sigam lá no Instagram também pra saber as novidades que estão por vir nesse canal, porque muitas coisas vão acontecer, gente. Estou mudando muitas coisas aqui nesse canal. Vai acontecer muitas coisas legais e eu espero que vocês estejam comigo. Diante de lendo as perguntas, eu percebi uma coisa, eu não fiz nada em 2020. Gente, eu não fiz nada em 2020, eu só trabalhei, eu não fiz mais nada na minha vida em 2020. Gente, tô passada, estou chocada com essa situação. Mas tudo bem, vamos lá responder essa tag de 50% porque tem muito livro legal, muito livro incrível e espero que vocês gostem. E vão responder na tag aqui embaixo comigo também, hein? Vocês sabem que eu adoro ver as respostas de vocês, então respondam junto comigo a tag de 50%. Quero saber o que vocês andaram aprontando até agora em 2020. Qual foi o melhor livro que você leu até o presente momento de 2020? O melhor livro que eu li até o presente momento de 2020 foi A Espera de um Milagre, do Stephen King. Eu chorei horrores com esse livro. Eu... Sério, esse livro foi surpreendente pra mim, porque eu realmente não imaginava o que ia acontecer. Ele me surpreendeu de uma forma tão positiva e tão boa e tão incrível, que ele se tornou, sim, o meu livro favorito do Stephen King. Nenhum livro vai tirar esse posto dele. Eu achei que It tinha sido o meu livro favorito, mas Stephen King me surpreendeu com A Espera de um Milagre. E esse livro está no meu coração, definitivamente. Chorei muito nesse livro, desratei nesse livro. E ele está marcado no meu coração, favoritado da minha vida. A melhor continuação que leu até o presente momento de 2020, e eu vou colocar Com Amor, A Garota Chamada Estrela, do Jerry Spinelli. Eu, esse livro também está favoritado na minha vida, no meu coração. Eu li esse livro no momento certo, no livro que eu precisava da Estrela, e a Estrela estava lá por mim. Eu amo essa personagem, é uma das minhas personagens literárias favoritas ever. E, gente, sejam estrelas, sejam luz, sejam luz no meio dessa escuridão, floresçam no meio desse caos, porque está acontecendo tanta coisa ruim, e a gente não pode deixar isso abalar. Isso nos abalar de uma forma tão horrível. E esse livro, a Estrela me deu respostas que eu estava procurando, que eu procurei durante dois meses inteiro, e ela me deu essas respostas nesse livro. Então, eu não tenho nem o que dizer, eu amo essa personagem, é a minha personagem favorita da minha vida, depois de Katniss Everdeen, com certeza. Qual foi o lançamento do primeiro semestre de 2020 que você não leu, mas que quer muito? Com certeza, não posso deixar de falar de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Susan Collins. Esse aqui é o Prickle de Jogos Horários, eu amo Jogos Horários, você sabe disso? E eu estava muito ansiosa por esse livro, já era hora de pegar ele para ler, ele é bem grossinho, que foi o que me surpreendeu bastante, mesmo tendo várias lenhas negativas sobre esse livro, eu quero muito ler, porque eu talvez possa ser a do contra, né? Vocês sabem que eu sou a pessoa do contra, todo mundo ama e eu odeio, todo mundo odeia e eu amo, porque eu sou assim, né, gente? É o meu jeitinho. Então, eu quero muito ler e ver o que eu vou achar. E eu falo para vocês, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Vamos ver o que esse Prickle vai fazer em minha vida. Será que eu vou me surpreender? Vamos ver. O livro mais aguardado por você do segundo semestre? E, na verdade, eu não sei, um livro assim muito, muito aguardado, mas eu acho que o novo livro do Crepúsculo, que é na versão do Edward Cullen, na verdade, eu esqueci o nome. Estrela da Manhã? Estrela do Amanhecer? Gente, me deu um branco. Qual é o nome do livro? Me deu um branco. Esqueci o nome do livro, mas me conta aqui embaixo, qual é o nome do livro que eu esqueci? Mas é esse mesmo, esse do Crepúsculo, eu estou muito ansiosa, não vejo a hora, já que está lá no meu carrinho, só esperando, né, abaixar, porque, assim, R$60,00 faz difícil, né, do Amazon. Então, quando eu chegar em R$20,00, pode ser que eu compre, ou pode ser que não, pode ser que eu fique desesperada para ler A Estrela do Amanhecer. Esse mesmo, do Crepúsculo, na versão do Edward, quando eu estou falando, ah, mas é a mesma história, só que na versão do Edward, mas eu quero ler. Pronto, porque eu sou dessa pessoa. Crepúsculo marcou a minha adolescência, que eu já li o Reimaginado, né, que é o Vida e Morte, e aí, na versão do Edward Cullen, vamos ver o que ele pensava tanto em Bela Suan. Livro que mais decepcionou até o presente momento de 2020, eu vou colocar O Pistoleiro, que é da série da Torre Negra. Eu deteci esse livro, gente, ah, eu não sei, eu não entendi, eu não sei, é um livro não. Sabe o livro não? É, esse é o livro não para mim. E eu achei chato, achei, ah, gente, péssimo, achei insuportável esse livro. Desculpa, esse Pink King. Mas mesmo, gente, você me faz chorar esse Pink King de amor, você me faz chorar de raiva também, porque, né, não foi legal esse livro aqui para mim, não. Eu sei que tem muitas pessoas que amam a série, mas já me falaram que o livro, o primeiro livro mesmo é terrível e as continuações são incríveis, então, né, não sei. Mas pode ser que, no momento, eu tome coragem e continuei a série, mas por hora não. Primeiro, porque também está caro os livros, não. Por hora não, né? Foi o livro que me decepcionou, já que eu via o filme e eu amei o filme. Eu me assisti duas vezes, não se lembro se vocês terem noção do quanto que eu gostei do filme da Torre Negra, mas o livro aqui eu não gostei, não, gente. Eu achei chato mesmo. O livro que mais te surpreendeu, tirando, né, A Espera de Milagre, que eu amei, e A Extraordinária Garota Chamada Estrela, quer dizer, Com Amor a Garota Chamada Estrela, ai, eu me confundo com esse título, gente, pelo amor de Deus, eu vou contar aqui um livro de ficção científica que, na verdade, eu não achei que eu ia custar tanto quanto eu gostei, que é Jurassic Park. Gente, eu amei. Gente, eu amei demais isso aqui. Já comprei o segundo livro, só tô esperando chegar no vídeo da hora. E esses dias, tava passando na sessão da tarde, Jurassic Park, e aí eu tava lá no serviço e eu tava só assim, sabe, de rabo de olho, assim, olhando. E pior que as pessoas do meu serviço assistem meus vídeos, sabe, eles não sabiam que eu tava de rabo de olho olhando o filme. Ah, eu tava, gente, desculpa, porque eu amo demais e eu ficava assim, tipo, na hora que o dinossauro aparecia, eu ficava assim. Eu achava muito engraçado, eu gosto muito e eu amo esse livro, eu amei, já comprei a continuação, vejo a hora de chegar e é isso. E aí eu fiquei lá falando pra todo mundo, aí eu chegava assim e falava, gente, eu adoro esse filme! Aí eu falava, gente, eu li o livro, o livro é tão incrível que, pelo amor de Deus, e fiquei só de rabo de olho lá vendo a televisão. Mas juro que não atrapalhou o serviço, tá? Fiquei só olhando assim, de leve, de leve, assim, vendo os dinossauros comendo o povo, né? Nada demais. Tudo uma coisa bem normal, assim, no nosso cotidiano. Seu novo autor favorito em 2020? Gente, é muito difícil porque eu acho que eu não li nenhum autor, assim, diferente esse ano, parando pra pensar. Teve livros bastante diferentes, mas não teve um autor, assim, que, meu Deus, eu quero tudo, assim, que eu deseje ter tudo, que eu li mais de um livro dele esse ano. Eu vou colocar o AJ Wells, da Guerra dos Mundos, porque eu já coloquei listas de dados da Amazon e já comprei alguns livros que vão chegar desse mesmo autor. Então, vou colocar ele por esse motivo, porque eu me interessei pelos demais livros dele e coloquei no meu, e coloquei na minha wishlist da Amazon pra poder comprar, porque eu gostei muito da Guerra dos Mundos também, foi um livro sensacional pra mim. e esse autor me despertou muito interesse em ler as outras obras dele. Então, eu vou colocar o AJ Wells por isso, mas que tenha, assim, um autor, assim, eu acho que não. Por hora, não. Como eu falei pra vocês, né, 2020 tá aí, eu tô aqui só existindo em 2020. Eu sei nem o que tá acontecendo mais. Essas duas perguntas eu vou responder com o mesmo livro, que é Dinha por personagem mais recente em 2020, personagem favorito mais recente em 2020. Na verdade, eu vou colocar a estrela, porque, né, como eu falei pra vocês, eu me surpreendi muito, eu amo essa personagem, é uma das minhas personagens favoritas, e as lições que ela dá nesse livro é incrível, foram tapas na cara, foram, assim, tudo que ela falou nesse livro era tudo que eu queria falar. Sério, aguardem pelo vídeo, eu vou fazer o vídeo, vai ter spoilers, vou contar pra vocês, mas esse livro aqui, essa... Ai, gente, esse livro, ele respondeu todas as respostas e tudo, os meus sentimentos resumidos em dois meses, esse livro aqui trouxe pra mim, então não tenho como não amar a estrela. O livro que te fez chorar, Espera de um Milagre e Com Amor a Garota Chamada Estrela, que foram os dois livros que eu chorei até o presente momento desse ano de 2020. Um livro que te deixou feliz, um livro que me deixou feliz vai ser até meio estranho, vocês vão falar assim, nossa, essa menina, ela é louca, vou tentar explicar resumidamente aqui pra vocês, porque no vídeo eu vou falar mais sobre, no vídeo sobre esse livro eu falarei mais sobre isso, porque que ele me deixou feliz. Arquivos Sobrenaturais, Edgar Lohan Warren, Os Demonologistas, acho que todo mundo já conhece sobre eles, eles que caçaram a Annabelle, eles que usam o caso da Invocação do Mal, você sabe disso. E esse livro, por que que ele me deixou feliz? Agora, eu não sou tão estranha quanto eu pareço, tá gente? Mas espera aí, esse livro, por mais que ele mostre todos os casos, alguns casos sobrenaturais de possessões, de coisas ruins, né, que estão em nossas voltas, que o Edgar e a Lohan, eles caçam, né, digamos assim, eles mandam para a luz, né, eles vão atrás, eles fazem esses oscismos, essas coisas, né, eles são médiuns, então, eles têm a percepção do mal e do bem. Então, assim, gente, ele me deixou feliz por isso, porque ele me fez ter uma percepção sobre a vida e das coisas ruins em nossas vidas de uma forma muito mais clara, né, e por isso que eu gostei desse livro, ele me deixou feliz por isso, porque apesar de todo o supernatural que acontece, de todas as coisas ruins e negativas que acontecem no livro, eles vão demonstrando isso de uma forma tão clara para a gente, que a gente percebe que muitas das vezes a gente traz essas coisas ruins para a nossa vida, mesmo sem a gente perceber, né, e às vezes o sinal está ali tão claro, e mesmo assim a gente insiste em trazer o mal para a nossa vida, eu não sei se estou conseguindo explicar o que eu estou querendo dizer, mas esse livro me deixou feliz por isso, porque muitas das vezes a gente abre portas para o mal entrar em nossa vida, sendo que a gente não precisa fazer isso, então a gente tem que ter a percepção de quando o mal está querendo entrar até nós, enquanto o mal está presente de nós, e o que a gente pode fazer para afastar essas coisas ruins da gente, o quanto que até nossos pensamentos mesmo podem atrair essas coisas ruins para nós, esse mal, essas coisas sobrenaturais que acontecem em volta, muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu acredito muito que assim como existe o bem, também existe o mal, e eu sei disso muito bem, entendeu? Então assim, gente, esse livro me deixou feliz por isso, por me abrir a minha mente e entender como que eu posso fazer para não permitir que essas coisas ruins entrem na minha vida e que me abalem tanto a minha vida, então por isso que eu gostei muito desse livro e me deixou feliz por isso, por dar essa explicação para mim, fiquei muito feliz e vou falar mais, mas eu tenho um roteiro muito bonitinho que eu vou falar para vocês sobre esse livro separado num vídeo, ok? Melhor adaptação cinematográfica, gente, não teve cinema esse ano, né? 2020 não teve, o que eu assisti no cinema? Eu acho que um filme que eu gostei muito foi O Homem Invisível, com a mulher lá do conto da Aya, gostei daquele filme, é bem gatilho, mas eu gostei muito daquele filme, depois eu assisti um filme de terror, depois o que eu assisti mais? Eu assisti só a coisinha lá no nome dela, Harley Quinn, Flores de Rapina, Aves de Rapina, isso mesmo, e só foram esses filmes que eu assisti no cinema, porque depois acabou o cinema, gente, 2020, pandemia, não aconteceu mais nada, então não tem assim uma adaptação cinematográfica assim, decepcionante, foi por Lugares Incríveis, né? Porque a gente já sabe que foi horrível, é da Netflix, né? Então assim, também vi o do Ted Bundy, que eu passei horror, eu passei mal, aquele filme do Ted Bundy, que pelo amor de Deus, que é até com o Zac Efron, né? E eu achei que ele ficou perfeito naquele filme, mas assim, eu odeio o Ted Bundy, passei mal, eu fiquei mal real com aquele filme do Ted, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando por que eu passei mal e por que eu achei as minhas impressões sobre o filme do Ted Bundy, e eu acho que é só, gente, não vi mais nada, eu não vi mais, então não tem, não tem cinematográfica, a melhor adaptação, porque eu não vi nada, né? Eu vou colocar O Homem Invisível, mas eu também não li o livro, então, mas eu vou falar esse, porque tem a mulher lá do Conto da Aya, que eu gosto bastante dela, que o meu nome é dela, Elizabeth Moss, é esse o nome? Acho que é Elizabeth Moss o nome dela, muito boa, atriz, e amei aquele filme. Sua resenha favorita até o presente momento de 2020, eu gostei muito de ter batido papo com vocês sobre O Vendedor de Sonhos, assistam se vocês não viram esse vídeo, é incrível, eu falei um pouco sobre a minha ansiedade, sobre a minha depressão naquele livro, naquele vídeo, então por favor assistam, foi um filme muito bom, que é um filme legal de cinematográfico, que não estava no cinema, estava na Netflix, mas que eu assisti, porém não li o livro, mas eu gostei do filme, tá aí, O Vendedor de Sonhos, é uma recomendação aqui para vocês, vejam esse filme, muito bom, muito bom, muito bom, e vejam lá a minha resenha, vejam lá o que eu falei sobre o filme, e o quanto ele foi importante para mim nesse momento de ansiedade e depressão na minha vida. O livro mais bonito que comprou, gente, tem muitos livros lindos que eu comprei, mas eu acho que esse aqui, do Stephen King, The Dark Man, que é o do Randall Flagg, livro lindo, porque ele é assim, diferente, ele é assim, de lado, sabe, e eu achei bonito, você coloca assim, The Dark Man, Stephen King, Dark Side Books, sei lá, achei bonito esse livro, e é esse aí. Quais livros você precisa ler até o final deste ano de 2020? Tudo da minha estante, talvez, todos os milhares de livros que eu comprei ali, a gente comprei 40 livros, eu preciso ler todos esses livros, será que eu consigo? Não sei, vamos tentar, tentarei, se vou conseguir só Deus para saber mesmo, mas eu vou colocar aqui Percy Jackson, do Rick Riordan, porque vai sair a série, quero ler antes da série sair, não sei se eu vou gostar, comprei o primeiro volume para ver o que eu vou achar da história, já que muitas pessoas amam, eu antes, eu não pensava em comprar esse livro, porque eu meio que tinha um rancinho, porque eu não gostei do filme, eu achei o filme péssimo, gente, eu não gosto, aquele filme Percy Jackson chato demais, o primeiro e o segundo, acho dois filmes chatos, não gosto, desculpa, mas eu vou dar oportunidade para o livro, porque todo mundo fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos ver se eu vou gostar do livro sim ou não. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo dos 50%, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desculpa, não tem muita coisa para falar, mas é porque 2020 a gente não fez quase nada da vida, eu sei que muitos de vocês já leram 100 livros nessa pandemia, e eu estou aqui ainda, gente, sério, mas não desistam de mim, tá? Eu prometo, eu prometo, eu falo para vocês, todo dia, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, entendeu? Mas é porque a vida vem e dá umas surras na gente que a gente fica meio, sabe? A gente perde o sentido das coisas. Mas eu prometo ser uma pessoa melhor e prometo que eu vou ler muitos livros, já que eu cumpri 40 livros, agora eu tenho que ler 40 livros, né, gente? Pelo amor de Deus, a minha meta era 100 livros e eu estou aqui lendo 20. Olha só, meu Deus, eu tenho 60 livros para ler até o final deste ano. Não vou conseguir, né? Mas a gente, tudo bom. Mas tudo bem, né? A gente se conforma com o que a gente tem, tá tudo certo. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um like para mim que me ajuda muito na divulgação deste canal, continue sendo luz, conheçam o e-mail ao caos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!